Pois é, malting. Vai voltar. Pois é, é isso mesmo que estão a pensar. Vai haver novamente Livestream no canal. Ao vivo. Como da última vez. A fazer easter eggs. A passarmos os zombies. Não sabemos nada deste novo mapa. Não sei se há easter eggs. O que é que vai acontecer? Vai ser tudo uma novidade. Posso garantir é que vai haver livestreams novamente no canal de zombies. E eles vêm aí. Parece que são mais fortes. Olha, os filhas da puta fugiram de outra vez. Gervardos do caralho. Altinha, em breve estamos aí. Não percam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é a luzita. Uh-oh.